O alto comissariado da ONU para os direitos humanos criticou a violência da operação policial no Rio de Janeiro e cobrou que seja aberta uma investigação independente seguindo as normas internacionais. O porta-voz da ONU, Rupert Covell, disse que há relatos preocupantes de que a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar a cena do crime, dificultando a investigação e denunciou o uso desproporcional da força policial nas favelas brasileiras. O alto comissariado chamou a ação de ontem no Jacarezinho de perturbadora, desnecessária e exagerada. A operação policial mais letal do Rio de Janeiro chocou o mundo e ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal americano The New York Times afirmou que no Brasil a polícia mata com frequência e que o número de mortes na operação pode ser um recorde. O italiano La República destacou na manchete Rio, massacre na favela, 25 mortos em uma operação antidroga. O britânico The Guardian disse que a operação desrespeita uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia esse tipo de ação em comunidades durante a pandemia e ressaltou que foi um massacre. Já o espanhol El País foi enfático. 25 morrem em segunda operação policial mais letal do Rio de Janeiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.